Rápido sobre esse Samsung, tá um pouquinho arriscadinho, é um 15-21mm, tem áudio nas laterais, 15 polegadas, 4x3, tem opções aqui de girar a tela, é interessante esse monitorzinho, ele é simples, ele é um VGA simples, o interessante dele é que tem aqui o áudio dele mesmo, e pode ter o cartão de crédito sem anuidade, venha se lá, que tal, com o novo Tim, bem-vindo, gente do meu programa, eu tomo cada semana, se tem uma coisa que eu gosto, que eu adoro, como é, que eu... Tá aí, áudio, tirado aqui pra não tomar strike, né, imagem, nada de hot pixel, nem da de pixel, nada, a linha menu, cheia de brago dergos, colocar aqui no auto-ajuste, imagemzinha, bonita, detalhada, então, daqui ó, começando a sair, menu, volume, volume, é isso aí, monitorzinho pequeno, tem opções de altura, opa, foi violenta agora, né, então, tem as opções de altura aqui, de gira, aqui um lugarzinho pra passar fiação por aqui, escondidinho, né, uma coisa bacana pra trabalho, né, às vezes no escritório tem que ter uma caixinha de som, e não quer colocar nada ali no espaço,